Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de gasto hoje, mais um dia no CSGonet, pessoal. Pessoal, seguinte cara, tá tendo 50% aí já faz 2 dias, 3 dias na verdade, hoje vai ter mais 24 horas aí de 50% de desconto em todas as caixas. Comemoração de 500 milhões de caixas abertas no CSGonet, aproveita então cara. 50% de desconto em todas as caixas aí, mais código PUMBO, que é 40% de bônus, mais brindizão aí cara, começando as entregas aí, tá bem top. Formulário tá aí na descrição. Tô com o xaropinho hoje aí, dá um oi xaropinho. Xaropinho temos 1.000 bônus points hoje, vamos começar aqui metendo o louco nesses bônus points aqui e escolhe onde você quer gastar 500, que eu vou escolher onde eu vou gastar 500. 500, bora diferenciar, bora na bônus hoje. Não, bônus mil dá bônus então. Bora, bônus mil dá bônus que vai na bônus também então, bora lá. Bora, bora. Aqui toda vez na outra ali, diferenciar, né? Vai que essa dá bônus. 1.000 bônus points tem que virar pelo menos aí 500 dólares aí pra... Começamos 150, não foi muito... É, foi mais de 50%, então tá. O bônus eu sempre tento converter a 50% pra... Pra se considerar que foi bom. Mas lembrando que o bônus é gratuito, né? É o que você ganha abrindo caixa e tal, então... 150, 300. Tá bom, tá de bom. É, se você continuar assim vai chegar nos 500, vai chegar na metade. Mas bom dia, vem alguma coisinha top, essa luvinha de 1.600 dólares, uma butterfly. No final vem uma butterfly. Opa, essa deu bom, tá? Essa deu bom. Uma luvinha ali, raspou, hein? Raspou, 240, essa deu bom, ó. Foi mais do... É... Vamos ver aqui, temos 142. Acho que vai dar uns 800. Aqui o conforme de player 2, 133. Eu achei que poderia ter sido melhor, em modo rápido. Aí vem agora a luvinha. Na última. Na última. Pra finalizar com o chave de ouro. Olha ela vindo, olha ela vindo. Passou uma. Ah, tá bom, 14 dólares. Cara, eu acho que esses 1.000 bonus points viram uns 600 dólares, tá? Acho que é o mais. 745. Tá ótimo, tamo começando com... Aí, ó. Bonus points é muito bom, velho. Cara, tem Purple Collection aqui. Eu não lembro dessa caixa aqui não. Acho que é nova. Nunca nem vi. Olha? Tá bom. Mas foi barato, mas as skins é bonita, tá? Mas as skins roxas do CESTA. Interessão. Aí, profit. Mano, 1.000 dólares. Dá cal aí, xaropim. Bora começar com 5 corvete. Agora que tá mais baratinho, né? Deu uma meduzinha humilde aí. Não é puro muito, não. CES Victoria já foi muito caro essa CESTA, tá? Hoje em dia ela é bem baratinha. 30,72. Profit. Profit. Humilde. Vamos agora de... Mano. O Lazy Tiger tá 30 dólares, cara. Tá muito barato as caixas. Nossa senhora. E a skin continua o mesmo preço? Sim, continua o mesmo preço. Ai, é bom demais. Vamos ver. Vamos ver o Lazy Tiger aqui. A chance profita aí quase dobrou. Sim, por causa que o valor da skin... Só que continua sendo uma caixa bem ruinzinha, pra falar a verdade. É. Mas tá bom. Cara, 2 dólares a win alp, cara. É, rapaz. E azul tá ali então, 1 dóu. Né? 1 dóu azul tá win. Vamos ver aqui. Uma caixa Lula Molusco é bem cara normalmente. Tá quanto? 16 dólares. 16 dólares. Tá baratinho. Pô, tá metade do preço, pô. E ainda com 40% de bônus, a chance profita é muito maior. É, é muito maior, cara. Dark Water, 80 dólares. E aí, já deu bom. Deu bom. Pagou. Bora mais 10. Aí, agora uma meduzinha. Uma Headline humilde, uma Fósforo. SMove. Dragon Lore, meu Deus do céu. Já pensou, cara? 205, Profit. Cara. Tá dando boa demais. Agora, a Lula Molusco é fácil. Dá bom, tá? É, foi só porque eu falei. É, 103 perdeu ali. É, foi dessa vez. Perdeu um pouco do bônus ali. Não foi prejuízo total não, por causa do bônus aí. Beleza. Se não tivesse com 50%, acho que tinha dado ruim, né? Não, se não tivesse com 50%, tinha dado ruim. 71,93. Gastamos. Beleza. Ah, não. Eu ia falar, já pra tomar o melhor. Aí, deu, vai essa. 10,27. Vamos. Cara, 93 centavos de winfaka, hein? Nossa senhora. 93 centavos. Vai vim, vai vim, vai vim, vai. Mano, temos no inventário quanto, véi? Mano, temos 1.600. Cara, deixa eu tirar uma dúvida. A caixa de faca não abaixou. É. Essa caixa não abaixa, porém, a caixa de luva abaixou. Não é tadinha. Vem, dá pra não ter vim aí. Mano, a hipercanife tá 50 dólares, xaropim. A farinha de edge tá 42, cara. Mano, calma aí, véi. Calma aí, calma aí. 50%, mano. Tudo hipercanife aqui, véi. Tem chance de dar muito bom. Eita porra. Vim pelo menos uma carabitatotronic aí, ó. Nossa senhora. Pô, se vinha uma faca de 700 dólares, vai vir uma faca já, profitaço. Já deu bom, ó. 512, pagou. Pagou, tá ótimo. Tira os 40% ali, eram os 360 pra sair no profit. Tá ótimo. É, tem que aproveitar esses 50% aí, ao menos. Tá dando bom demais. Tá, olha lá, mano. Eita porra, duas. Duas. Duas facas, ó. 775, cara. Nossa senhora, tá dando bom demais. Falei que essa caixa dá bom, pô. Se não é menos 50%, nós tá já se lascando. Depende, pô. Depende, porque os 40% ajuda ainda, cara. Ah, é, né. Tem uns 40%. Você tem um ponto. Ah, mas vou tirar com pessoa. Vamos ver. Mais três. Uma flip que Nice fez aí, ó. Humilde, humilde. Aí, ó. Ganho, ganho. Tá, mano. 1600, tamo com... 1500, tá bom, cara. Ó, vou parar por aqui. Vamos fazer um contratinho aqui pra finalizar aqui. Mas, mano, GG, velho. É, bom demais. 50% de desconto em todas as caixas e aproveita, pessoal. Mais um dia aí, cara. Código POMBO aí. Começou as entregas. Se você não atualizou seu formulário, entra no contato Discord lá. É, pra atualizar, beleza? Mano, é isso então, cara. Vamos aqui, contratinho de 198 dólares. Tá, 192 pra finalizar. E veio pra gente... 308, pô. Bom demais. Humilde. Terminamos, então. É isso. Valeu, falou. Fui. Não, tchau, 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 fim. Falou. Tchau, 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 tchau.